Universidades e laboratórios de todo o mundo trabalham em busca da vacina contra a Covid-19. Enquanto isso, aqui no Distrito Federal, a Universidade de Brasília avança no estudo de um tratamento para doentes em estado moderado, por transfusão de plasma de quem já está curado. O trabalho desenvolvido pela UNB, em parceria com Hemocentros de Brasília, pretende comprovar que a transfusão do plasma, a parte líquida do sangue de uma pessoa já curada para outra ainda doente, pode ajudar nessa recuperação. A pesquisa já conta com 350 doadores voluntários. Ricardo é um sobrevivente da pandemia e aceitou participar do estudo. Depois que a gente teve a bênção de sair curado, então a gente tem que aproveitar essa área de doar, se é para fazer uma pesquisa que venha para o bem de todos, principalmente daqueles que mais necessitam, nós temos que estar aí de mãos abertas. Para essa enfermeira que faz parte da equipe, a pesquisa tem um lado gratificante, por contar com a solidariedade de quem já enfrentou a doença. Eu aproveito para agradecer a eles em nome de toda a equipe, por estarem ajudando o próximo e ajudando a desenvolver o tratamento e a cura para a doença. Sem a disponibilidade deles, nada disso poderia estar acontecendo. A coleta do plasma é simples. O processo e os critérios são semelhantes a uma doação de sangue, só um pouquinho mais demorada. O sangue sai da veia, passa por uma máquina que separa só a parte do sangue que a gente deseja e volta o restante. Dessa forma a gente consegue fazer uma doação com um volume maior sem prejudicar o doador. O próximo passo da pesquisa é testar a eficácia do tratamento em pacientes internados em estado moderado. A primeira transfusão deve ocorrer nos próximos dias e a expectativa dos pesquisadores é que o plasma com anticorpos do coronavírus possa evitar o agravamento da doença. O nosso plano é recrutar 100 pessoas para o grupo tratado, 100 pessoas para o grupo controle. A gente espera que nesse grupo de 100 pessoas uma proporção menor daquelas que receberam o plasma vão evoluir para formas graves. O estudo também trabalha com a opção de transformar o plasma de infectados em um novo medicamento a ser usado contra o coronavírus. A gente consegue produzir grandes quantidades desses anticorpos. Então a gente vai ter um estoque muito maior de anticorpos para poder atender um número muito maior de pessoas.